Rapaz galera, onde é que tem um pizzer pra narir hoje! Rapaz lá no sítio de cima, a gente tem um bolão de vaca errada primeiro hoje. Ele não vai ser bom não patrão, vai ser mel, viu? Por certeza! E eu to no ar! E eu to no ar! E agora o rapaz o Nilo! OISAMILIA! 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 Deixa eu chameiar novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Deixa eu chameiar novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é meu voto e vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Olha aqui Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu sei que nós lemos Você é tão pequena Eu chamei a novinha pra dançar Piseira, aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na cataca, volta na talente Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseira, aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na cataca, volta no talente Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá Bunda pra cá, olha aqui Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui, pra, 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 bunda pra lá Bunda pra cá, pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar C'est que nos jenou é C'est tão pequena, laudim C'est que nos jenou é C'est tão pequena, laudim Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.